Com certeza, você já deve ter ouvido falar que o Brasil tá quebrado. E com mais certeza ainda, você já ouviu que tudo isso aí é culpa do PT. Ah, você tem privilégios? Quando o PT era governo, o Brasil nunca cresceu tanto e nunca distribuiu tanta renda e oportunidade. Geramos quase 20 milhões de empregos. O país pagou suas dívidas externas, diminuiu quase que pela metade de sua dívida interna, ao mesmo tempo que atraiu investidores internacionais. Aumentou em 7 vezes nossas reservas em moeda estrangeira e se tornou credor internacional. Tudo isso aí você já deve estar cansado de ouvir. Mas no que raios isso muda a sua vida? Vem comigo que eu vou te explicar tim-tim por tim-tim. Quando o PIB cresce, é comum dizer que o país cresceu. Afinal, o PIB é a soma de tudo que o país produziu. Dizer que o PIB cresceu é como se você tivesse ganho em um aumento no salário. Quando o país cresce, ele tem mais dinheiro. E quando ele tem mais dinheiro, fica muito mais fácil de investir. E aí o Lula e a Dilma investiram muito no povo brasileiro. Nos governos do PT, esses investimentos se transformaram em obras, programas sociais e a criação de dezenas de novas universidades, construindo um caminho seguro para um Brasil melhor e com mais oportunidades para todos. Mas aí veio Temer com seus parceiros e colocaram o Brasil em um outro caminho, direto para o fundo do poço. Você fala tanto de economia, eu tenho que entender tanto de economia porque... Nos governos do PT, o Brasil zerou a dívida externa. Ficar devendo já é péssimo, mas ficar devendo para um banco internacional é ainda pior. O FMI, que é um desses bancos, influencia diretamente na vida do país, dizendo o que ele pode ou não pode fazer. Imagina alguém cuidando da sua vida o tempo todo? Ah, horrível! Além disso, quando você deve para alguém, você tem que pagar juros. Já pensou você pagando um monte de juros? Aí não sobra dinheiro para a educação, para a saúde. Ah, não dá não. Essa economia forte e independente trouxe mais investidores internacionais que injetaram mais dinheiro, que geraram mais emprego, que melhoraram a sua renda e a sua vida. O Brasil cresceu, distribuiu renda e se tornou a quinta maior economia do mundo. Valorizou o salário mínimo e criou 20 milhões de empregos. Isso tudo é mais dinheiro na mão do povo. É você podendo comprar um carro novo, uma geladeira, um fogão. Hoje a gente tem um governo que está espantando o investimento internacional, que não resolve o problema do desemprego, que não investe nem em obras, nem no povo brasileiro. São mais de 12 milhões de desempregados e mais de 25 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. E o salário mínimo perde o valor a cada canetada do Bolsonaro. Bom, agora você já sabe. Se alguém vier com a saladainha de Ah, mas e o PT? Você desmente. Porque você sabe que foi o PT que fez o Brasil crescer.